A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Boa tarde nossos queridos amigos aqui da Rádio Rio de Janeiro. Com muita alegria estamos em mais um programa do Educar para Crescer aqui da Rádio. Convidamos a todos para participarem conosco. Hoje estamos aqui com uma presença muito especial. O nosso querido amigo Oceano. Boa tarde Oceano. Boa tarde Sheila. Boa tarde ouvinte da amada e querida Rádio Rio de Janeiro. Nós convidamos a todos os nossos amigos ouvintes para participarem conosco. Pelo nosso WhatsApp 984-86-7633. Vocês podem mandar também mensagem para o telefone fixo. Que a Sheila aqui, nossa amiga, né Sheila? Ela recebe as mensagens de vocês pelo 3386-1400. Pelo Facebook vocês podem mandar mensagens também. Que mais tarde nós vamos responder a todos. E depois o programa fica disponível no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Então antes da gente começar, a gente sempre faz uma leitura. E hoje nós escolhemos o livro Consolador, com uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico. E o tema é Arte. O que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa mais profunda a exteriorização do ideal. A divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e seu trabalho. Em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito. E abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. De Emmanuel, psicografado pelo Chico, no livro O Consolador. E hoje o nosso tema é A Sétima Arte e o Espiritismo. O nosso querido amigo Oceano, todos já conhecem, é produtor espírita, documentarista, jornalista. E ele está com um ciclo de palestras e seminários aqui no Rio. E vai falar um pouquinho para a gente, né Oceano, sobre esse ciclo de palestras e seminários, sobre o tema, esse importante tema que é o cinema na divulgação da nossa amada doutrina espírita. Pois é, Sheila, eu fui montando uma palestra e acabou no seminário, porque tem tantas cenas que foram gravadas pelos grandes diretores do cinema, no século XX, e eu falo daqueles que irão ficar na história do cinema da Sétima Arte, assim como ficou Leonardo da Vinci e Michelangelo na época da Renascença. Porque nós estamos falando de Ingmar Bergman, de Akira Kurosawa, de François Truffaut, de Clint Eastwood. Esses homens notáveis que levaram o entretenimento a milhões e, por que não dizer, bilhões de pessoas em todo o mundo, eles colocaram em seus filmes cenas que estão na codificação kardeciana. É só você ter um olho de ver diferente, de não ver apenas o entretenimento. Refiro-me a esses diretores porque eles são os diretores dos diretores. E Ingmar Bergman é considerado como o maior diretor da história do cinema. Então ele é o diretor preferido de Uri Allen, é o diretor preferido do Steven Spielberg. Esse pessoal todo vão ficar na história do século XX, que é o primeiro século do cinema praticamente, que chegou a bilhões de pessoas em todo o mundo. Então é um seminário, mas que a gente transforma em palestra para respeitar o tempo nas casas espíritas. E você sabe melhor do que ninguém que a arte faz parte da vida humana e nós espíritas amamos a arte. Nós amamos a arte, Arceana. Porque a arte toca o coração, não é? A arte não precisa de muitas palavras. As cenas, o que a gente lembra, né? A gente lembra da escena, uma pintura, por exemplo. A própria pintura, ela já toca o coração, ela já traz uma mensagem. E que todos esses meios de arte que possam divulgar a doutrina espírita e também o evangelho. Eu lembrei de Franco Zeffirelli, né? Trazendo aquela obra fantástica sobre a vida de Jesus, de Francisco de Assis. São tantos, né, o Oceano que trabalham, né? Você se refere a Irmão Sol e Irmão Lua. Irmão Sol e Irmão Lua. E ao Jesus de Nazaré, né? Ao Jesus de Nazaré, né? Um dos maiores diretores do teatro, da ópera, também é um dos maiores diretores do cinema, que é o Franco Zeffirelli. Você se referiu muito bem a esse grande diretor do cinema italiano. E essas obras todas, a gente está falando de cinema internacional, mas temos também vários cineastas no Brasil hoje em dia, né? Que nem o Wagner de Assis também, que está fazendo um trabalho belíssimo, que dirige o nosso lar, né? Aliás, você, Luciano, você produziu com o Paulo Figueiredo e a vida continua. E a vida continua, né? Com a Amanda Costa, que agora fez recentemente o papel no teatro da Bibi Ferreira. Isso. Cantou, inclusive, foi muito emocionante aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na hora do velório dela, da despedida do corpo dessa gigante do teatro brasileiro, que é a Bibi Ferreira. A Amanda parou o velório, porque ela no teatro fez Bibi. Com a presença da Bibi, por sinal, lá em São Paulo, não sei se aqui no Rio já passou essa peça Bibi. Então, essa Amanda, ela é uma atriz extraordinária. Ela não é espírita, mas ela tem uma grande simpatia pelo espiritismo. Fez conosco compositores do além, cantando música mediúnica, a pedido do jornalista Jorge Rizzini. Então, nós estamos em todas as artes. Em todas as artes. Isso que é falar, né? Na música também, né? Nós que eu digo, somos nós espíritas. Nós espíritas, sim. E adoramos falar de arte. E no meu caso, por exemplo, é o cinema, né? O cinema. Você faz muitos documentários, muitas bibliografias, né, Luciano? O seu primeiro trabalho foi com o Eurípides, o que você fez anterior? Foi. O primeiro trabalho foi com o Eurípides Barçanuf, educador em médio. E foi transmitido pelo Canal Brasil, né? Pela TV Paga, né? Pela assinatura. As televisões. Como é que se interessam, né? Pois é, o interessante, Sheila, é que a gente faz esses filmes, né? No caso, documentários, biográficos de espíritas, mas com uma seriedade do jornalismo, sem prosletismo, né? Sim. E os canais de exibição, eles se interessam porque são histórias... Nós, espíritas, respeitamos, né, esse lado, para não ser prosletista, não é? Sim. O Espiritismo nos ensina isso. Sim, verdade. Então, a ideia é trazer a arte. E eu estou muito feliz por estar aqui no estado do Rio de Janeiro. Estivemos lá em Campos, dos Goitacazes, na Escola Jesus Cristo. Nossa, esse ano. Do professor Clóvis Tavares, da Nina Arueira. Que emoção. Da família Tavares, que é uma família tradicional de Campos. Nosso abraço a todos, Dona Hilda, Flávio. Pois é. Nosso abraço a todos eles. Essa gente que a gente ama à distância, né? Pois é, então a ideia é essa, é mostrar que Allan Kardec, Emmanuel, Leão Deni, no livro Espiritismo na Arte, eles são bem claros que eles estavam convocando os diretores para trazer a arte e divulgar a proposta espírita. Não é bem, vamos dizer assim, não é bem o Espiritismo nem a doutrina espírita. Não é uma questão doutrinária, né? Sim, filosófica. Mas sim, ou seja, milhões e bilhões de pessoas foram ver no cinema. Sim, que atende todas as almas, todas as pessoas, todos os corações, né, Oceano? Sim, são cenas, vamos dizer assim, são cenas sobre espiritualidade. Sim. Muitas pessoas tiveram acesso a essas cenas nos anos 30, 40, 50, 60, 80, até hoje, né, se faz muito esse tipo de filme. Então, mas eu dei preferência para os grandes mestres do cinema, Igma Bergman, como eu já comentei, Akira Kurosawa. Sim, nossa, fantástico, né? Que é o maior diretor do cinema japonês, né? Então, esses homens... Que visão, né, Oceano? No mundo espiritual, porque... Porque eles não estudam a doutrina espírita? Não, eles não conhecem nem o espiritismo. Não conhecem, que nem Sheila McLean com Minhas Vidas. Pois é. Aquele filme que a gente... Mas elas já eram espiritualistas. Sim, já eram espiritualistas, verdade. Quando a gente fala de Bergman, de Kurosawa... Sim, verdade. Eles não têm a visão espiritualista, mas a gente sente que eles foram convocados pela... Por isso que eu falo, Emmanuel, León Denis, Kardec, na obra dele no final do século XIX, início do século XX, na obra desses grandes que nós amamos, né? Eles são bem claros e estão fazendo ali uma convocação. Era o início do cinema. Quando o Emmanuel, no livro O Consolador... Aliás, era no livro Emmanuel. Emmanuel, sim. Ele é bem claro. Nós vamos criar as rádios, as palavras, a Assembleia da Palavra. O Filme que Ensina e Moraliza. Está lá bem claro do Emmanuel. Quando ele escreve isso, através das mãos abençoadas do nosso Chico Xavier, o cinema começou a falar fazia dez anos. A partir de então, surgem dezenas e dezenas de filmes, inicialmente com aquelas cenas de... Aparecendo o fantasma, como é que se chama de fantasma, as mesas girantes, né? Mas tudo isso está registrado. E mais próximo de nós, há 20, 30 anos, aí é que as coisas se abrem de verdade. A partir principalmente do Dr. Bezerra de Menezes, do filme de Dr. Bezerra de Menezes, não é? Aqui no Brasil. Ali já é uma biografia, né? Já é uma coisa também como... É também o filme do Chico, é o filme sobre o nosso lar. A partir do centenário do Chico, em 2010, teve muitas produções espíritas aqui no Brasil, né? Sim. Produções essas feitas por espíritas e por não espíritas. E por não espíritas, sim. E olha que maravilha. Você tem o Daniel Filho, que é um dos maiores diretores do cinema brasileiro. O Wagner Assis, que é um homem de televisão. Esse é espírito, mas é um homem de televisão. trabalha nos bastidores como produtor, como diretor de televisão. Sim, autor também. E se engajar na feitura de filmes com a temática espírita, com a proposta espírita. E você tem tido muita receptividade das pessoas nesses seminários e palestras? Muito. Principalmente nas pessoas mais estudadas na doutrina e que amam o cinema. Pessoas que vão ao cinema não só como entretenimento. Porque os jovens de hoje vão ao cinema para o entretenimento. Mas a gente sabe que existe, por exemplo, o cinema de autor, existe o cinema de arte. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, uma grande amiga nossa, a Hilda Santiago, ela realiza anualmente, e isso já faz mais de 30 anos, ela realiza o Festival de Cinema Internacional, que é um dos maiores festivais de cinema do mundo, com filmes de arte. Então, esses filmes que eu estou mencionando, esses autores, ela exibiu aqui no Rio de Janeiro, há 30 anos, ela exibiu o filme de Akira Kurosawa, de Ingmar Bergman. Ela fez, inclusive, uma mostra com todos os filmes de Ingmar Bergman, há cerca de 30 anos atrás. Então, é a cultura cinematográfica divulgando o bom e o belo, porque trata-se dos maiores diretores da história do cinema. E aqui no Brasil, agora lembrando, o Zelito Viana, que vai produzir, se Deus quiser, tudo é certo para eles, a Ivone Pereira, um filme de Ivone sobre a vida, um livro de Roberto Canaleiras, sobre Ivone Pereira. Então, imagina, Vera de Paula e Zelito Viana também entrando na... Zelito Viana, para quem não conhece, é um dos pais do Cinema Novo, junto com Glauber Rocha. Então, nós estamos aí no meio de grandes intelectuais... Grandes diretores, né, Oceano? Que não estão fazendo filme espírito, estão fazendo mais uma obra, mas baseada num personagem espírita. Numa obra espírita. Que divulga o respeito, exatamente. O respeito que o Espiritismo goza com essas pessoas. Claro que eles não precisam disso, nem o Espiritismo precisa disso, mas faz parte, a arte cinematográfica faz parte da vida das pessoas. E ele é democrático, ele é para todos, né? Exatamente. Para todos, independente de religião. O Zelito, ele foi, assim, encorajado pela sua esposa, a Vera de Paula. Vera de Paula. E ele gostou muito do tema. A princípio, ele achou meio estranho a ideia, mas depois, quando ele lê o roteiro, lê o livro, depois lê o roteiro, ele vai realizar sobre reencarnação. Sobre reencarnação. Vai ser um filme que fala, vai falar sobre imortalidade da alma. Da alma. Porque vai falar do amor, né, de Ivone com o Roberto de Nácarna Lerros. Então, vai falar do amor imortal que transcende as vidas, né, Oceano? É, e ele é um grande diretor. O Zelito Viana fez um filme sobre Vila Lobos. Sim, verdade. Quer dizer, nós estamos aí falando de um mestre na cinematografia brasileira. Olha que bacana. Então, nós temos o Wagner, como você comentou, o Wagner Assis, nós temos o André Marosso em São Paulo. André Marosso. Temos o... O Vitor de Brasília. O Vitor Hugo de Brasília. Então, nós temos aí já mais de 20 filmes com a temática espírita, ou até mesmo espiritualista. Sim. O Vitor Hugo, Vitor Hugo do Estão de Brasília, ele também vai fazer uma produção de Ivone Pereira. Só tem que o dele vai ser um documentário, vai ser uma cinebiografia, né? Então, isso é muito bom para as pessoas encontrarem uma veia espiritualidade sobre a espiritualidade em suas vidas. Independentemente da religião, nós não estamos querendo divulgar o espiritismo, não. A ideia é trazer biografias, trazer histórias que encantam as pessoas, mas que têm fundo na obra de Kardec. Aí, ela que descobre, a pessoa que vai descobrir, não é? Isso. Quer dizer, claro que acaba divulgando os postulados espíritas, porque a psicografia está com os espíritas, né? A fraternidade também está com os espíritas. A bondade, nós temos espírito, nós espíritas temos a obrigação de sermos fraternos e bondosos. Se você fizer isso através da arte, melhor ainda. E tudo em basal no evangelho, né? Porque tudo isso é a linguagem do evangelho, né, Oceano? E é por isso que toca o coração das pessoas, né? Eu começo a palestra exibindo exatamente o primeiro filme que foi feito sobre Jesus. E termino também com um grande filme, você acabou de comentar, uma pequena cena do Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Então, são imagens que nos convoca para uma reflexão, independentemente da religião, né? São imagens que colocam a sétima arte a divulgar o belo, o bom, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, no fundo tudo se baseia no evangelho. É isso aí. Que é a própria doutrina espírita. É a divulgação do evangelho. Dizem nenhum, mas é mostrar a arte, né? Sim, mas tem várias religiões que são cristãs, né? E mesmo aquelas que não sejam cristãs, por exemplo, o budismo, ela se baseia no amor, na paciência, no desapego dos bens materiais, no perdão. Sim, nós respeitamos todas as religiões, somos educados para isso. Somos educados para isso. Somos todos irmãos, né, Oceano? Somos todos irmãos. Eu costumo dizer que Deus é tão bom que Ele deu vários caminhos para que nós, os seus filhos, percorram e descubra por si só qual é o melhor deles, né? Para a felicidade dessa pessoa. E nossos amigos ouvintes, hoje o Oceano estará conosco no CERJ, lá na Rua dos Inválidos, 182, às 19h, na Federativa da FEB aqui do Rio. E nós convidamos a todos vocês para estarem conosco assistindo a essa palestra que o Oceano vai falar, né, Oceano? Vou mostrar exatamente essas cenas de filmes, né? Falar sobre a produção de filmes. Enfim, a ideia é essa, é mostrar que grandes diretores da história do cinema foram convocados para fazer cenas, mesmo sem eles serem espíritas, sem eles terem contato com o espiritismo, com certeza o Bergman não teve, com certeza. O François Truffaut, que é francês, porque ele já viveu, o François Truffaut é o criador da novela Vague Francesa. Nós estamos falando do grande diretor, que são os movimentos, né, foi amigo do Glauber Rocha, amam esses diretores brasileiros, né, como o Zelito Viana. O Truffaut, ele junto com Jean Renoir, junto com Maurice Pielat, são os grandes diretores do cinema francês, né? É como eu lhe disse, né, Bergman é o preferido de todos nós. São linguagens diferentes, né, Oceano? Sheila, eu descobri que a biografia, ele fez o seu último filme, ele anunciou nos anos 80, que ele queria fazer o seu último filme, então ele fez Fanny e Alexander. É um dos filmes mais espíritas que eu assisti. Ah, esse eu não assisti mesmo. Porque a história dele, ele contando, veja bem, este homem, ele é tido entre os críticos de cinema, como um homem ateu, como um homem que desprezava a religião. Só que as pessoas não conhecem, a fundo, Ingmar Bergman. Nós vamos mostrar hoje, ele falando sobre espiritualidade. Gente, ninguém pode perder. Você imagina o grande diretor de Fanny e Alexander, de o sétimo selo. Estamos todos convidados. Morango Silvestre, Sonata de Outono, falando sobre espiritualidade. Falando sobre espiritualidade, sobre amor, sobre Deus, sobre vida. Pois é, sobre vida, nessa e na outra vida. Mas vamos mostrar isso, o próprio Bergman faz isso. Então, gente, olha só, hoje às 19 horas, Rua dos Inválidos, 182, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio. Amanhã, terça-feira, você vai estar no Consolador, em Copacabana. Acho que é 5 de julho, né? 5 de julho, exatamente. Às 20 horas. Então, o pessoal de Copacabana, Zona Sul, amanhã no Consolador. É na rua, 5 de julho, 276. 276, isso. O Centro Espírita, inclusive, encorajado pela dona Ivone Pereira, para abrir suas portas lá com o nosso Gerson Sestini. Gerson Sestini, isso. Que, aliás, ele tem um livro sobre ela, né? Ele é maravilhoso. Nós recomendamos, quem quiser estudar Ivone, tem que ler o livro do Gerson. No sábado, nós vamos às 10 horas na Federação Espírita Brasileira. Sábado, aí na quarta você iria no Regen... Não, no Regeneração foi cancelado. Que a gente divulgou no Facebook, mas aí então não vai ter, gente. No Regeneração, na Francisco Xavier, não vai ter. Houve um probleminha aí de comunicação e não teve tempo de ser divulgado, né? Entre os nossos irmãos do Regeneração. Mas essas pessoas podem ir... Ir no Sérgio hoje e na quinta-feira... No sábado, de manhã, na FEB, na Federação Espírita Brasileira, às 10 horas. 10 horas da manhã, a Vida Passos, número 30. Esse palestra, agora vai ter o seminário com quase 4 horas de duração. Olha, gente... Só sobre cinema. Esse vai ser em Petrópolis. Em Petrópolis, no Centro de Estudos. Centro Espírita e Esclarecimentos Espíritas. Espera aí, deixa eu ver aqui. Do Evangelho, né? Lá em Petrópolis, da nossa querida... Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas. Espíritas, né? CEE de Petrópolis. Fui honrosamente... Vai ser de 16 horas às 19 horas. Às 19 horas, exatamente. São três horas, onde a gente vai... Claro que você tem limitações quando você mostra durante 40 minutos no Centro de Espíritas. Sim, claro. E esse vai ser seminário mesmo. Agora, o seminário é uma coisa encantadora, porque em vez de a gente mostrar 10 cenas de filme, nós vamos mostrar mais de 30. Ai, gente! Oceano, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, meus amigos, estaremos de volta aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, o Musical. Hoje, às 20 horas, no Teatro Vanute, Rua Marquês de São Vicente, 52, Shopping da Gávea. Informações pelos telefones 3088-6519 ou 99-5315-853. Repetindo, 3088-6519 ou 99-5315-853. Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes, o Musical. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Espíritas, amai-vos. Fora da caridade, não há salvação. Depressão, uma enfermidade da alma. A esperança na nova era. E saiba mais sobre curas espirituais. Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Alô, amigos, eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio, e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova, muito mais informativo. Nosso programa agora é de sete às oito da manhã, de segunda a sexta, e a gente pode se encontrar aqui pelos 1400 AM no site radiorriodejaneiro.am.br e também na live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, Rádio Rio de Janeiro. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais, sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita Está No Ar, um novo programa da sua emissora da Fraternidade. Você vai me ouvir aqui em 1400 AM todas as quintas-feiras, às dez e meia da manhã. Venha aproveitar o dia comigo com muita música. Tô te esperando, hein? Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Estamos de volta, meus queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, agradecendo aqui a participação dos nossos ouvintes A Francilda está perguntando aqui os dias, os horários, vamos repetir. Hoje, terça-feira, às 19h, no CERJ, na Rua dos Invales, 182. Amanhã, quarta-feira, no Consolador, em Copacabana, né, Oceano? Copacabana, exatamente, na Rua 5 de julho, acho que é 27 e meia, se não meia. 27 e meia, exatamente. Às 20h. Às 20h, no sábado, na Federação Espírita Brasileira, às 10h da manhã. Às 10h da manhã. E à tarde, em Petrópolis. Aí vai ser um seminário de 3h, no Centro de Estudos. Você tem aí o nome completo. Me foge agora na programação. É o Centro de Estudos e Esclarecimentos Espíritas em Petrópolis. É só dar uma olhadinha na internet que tem o endereço. Eu tenho um endereço aqui, posso fornecer daqui a pouquinho. Aí tem a Alba Valéria, perguntou sobre o GER, né, que é o Regeneração, mas a gente já falou que não vai ter. Ivete está mandando um abraço aqui para você. Obrigado, Ivete. E ela está dizendo que foi sensacional aqui o seu... A mostra de filme, né? É, a mostra... Não, eu ia até falar sobre a mostra de filme, mas ela está falando da sua palestra em Campos. Está agradecendo. Ah, ela deve ter assistido. Lá foi o seminário também. Assiste lá, foi o seminário, sim. O endereço é em Petrópolis para o seminário de sábado das quatro às sete da noite. Rua Antônio Cronenberg, número 42, no Bingen, em Petrópolis. E também, qualquer dúvida, tem no site, tem na página do Oceano, no Facebook. É só clicar ali no Facebook e ele tem toda a relação lá de seminários e palestras, né, Oceano? Isso mesmo. E, Oceano, voltando então a esse assunto maravilhoso, a gente estava falando sobre esses diretores, né? Você que já assistiu todos esses filmes fantásticos, qual é a diferença entre eles, de produção, de estilo, né? De forma, de linguagem, entre Bergman, por exemplo, e os demais diretores. Chega, quando você assiste um filme de Ingmar Bergman, de Akira Kurosawa, você percebe que ali tem um grande mestre, como eu já disse, que vai ficar na história do ser humano. Assim como ficou Michelangelo e Leonardo da Vinci na pintura, né, nas esculturas aí, que quando você vai na Itália, você tem acesso, e no caso da Vinci também, Paris, no Louvre. O Akira Kurosawa e Ingmar Bergman, eles fizeram filmes com um olhar diferente. É o tipo de filme que nos educa, que aflora a nossa sensibilidade com seus filmes. Claro que nem todos são assim, né? O Ingmar Bergman, em Ingmar Bergman, ele fez mais de 40 filmes. A Kira Kurosawa fez mais de 30 filmes. São filmes que, infelizmente, chegaram a poucas pessoas. Então, você tem um olhar diferente de, por exemplo, o Clint Eastwood, o americano, é um grande diretor, um grande ator. Fez aqueles filmes maravilhosos sobre os Estados Unidos no final do século XIX, onde ele é o ator principal. Mas, ao mesmo tempo, ele fez um filme recentemente, Além da Vida, onde ele utiliza-se, talvez porque eles têm aí seus milhões de dólares, e todo filme que esses americanos famosos produzem, eles chegam no mundo inteiro. Enquanto que um filme de Ingmar Bergman, de uma Kira Kurosawa, eles só chegam nos cinemas, por exemplo, do Brasil, através de um festival de cinema. E é assim em outras partes do mundo. Quem assiste a um festival de cinema? Pessoas que amam a sétima arte e que se educam através da sétima arte. Então, essa é a grande diferença. Quando você vê uma cena onde o Kurosawa mostra os espíritos, ela é completamente diferente. Aí é onde eu costumo dizer que são cenas que estão na codificação espírita. Fantástico. De Allan Kardec. Estão nos livros de Chico Xavier. Então, quando você vê essas cenas através de um grande mestre do cinema, ela é diferente de também um outro grande mestre, o Clint Eastwood. Por quê? Porque o Eastwood está muito preocupado com os efeitos especiais. Ele está preocupado com as bilheterias em torno do mundo. O próprio produtor que paga aí seus 200 milhões de dólares para fazer um filme com ele, ele quer levar milhões de pessoas ao cinema. Mas o mais importante de tudo isso, no meu ponto de vista, é que isso atende a essa convocação, entre aspas, do Emmanuel, do Lyon Denis, de Kardec, de levar as pessoas, mesmo que seja através do entretenimento, levar as pessoas ao cinema para ver uma cena onde envolve a espiritualidade, não o espiritismo em si, porque eles não são espíritas. São pessoas que talvez nem tenham a espiritualidade, acesso a essa sensibilidade que é você tratar sobre espiritualidade. Mas a gente sente que ali está a mão de um mestre da sétima arte. Da espiritualidade também, né? Também, agindo. Talvez eles não tenham o estudo, mas tenham a sensibilidade espiritual do coração, né? De receber aquelas mensagens e ser direcionado, né? E o impressionante é que muitas pessoas, quando vão no cinema, eles assistem um filme desses mestres, né? Mas ela não vê esse lado espiritual, ela vê apenas como um todo. Quer dizer, quando você... Por exemplo, pessoas que trabalham com cinema, quando eu comecei a fazer essa sinopse, nessa palestra, e fiz a sinopse, mas como Bergman fez um filme espírita? Não, ele não fez um filme espírita. Ele fez um filme com cenas espíritas, sem saber que estava fazendo um filme, as cenas, que estão na codificação kardeciana, que estão nos livros de Chico Xavier. Então é isso que a gente quer mostrar. Que cenas são essas? Cenas sobre a imortalidade da alma, provando que nós não morremos, entendeu? Por pessoas que não tiveram acesso ao Espiritismo. E mesmo para o público espírita, a gente tem tantas... São os livros, as palestras, a televisão, mas assiste esses filmes, né, Oceano? Faz um bem danado. E traz um novo olhar também. Mexe no funalmo, na reflexão, porque são cenas... Por exemplo, Nosso Lar, A Vida Continua, falando um pouco do Brasil também, a gente reflete sobre a nossa vida, não é? Pois é, por exemplo... Faz a gente repensar o caminho. É, aquelas cenas que o Daniel Filho fez sobre Chico Xavier, tem pessoas que não sabiam quem era Chico Xavier. Verdade. Já ouvi falar, mas ao ver no cinema aquelas cenas lindas do Chico, que ali não tem nem 1% da vida do Chico, mas é um grande começo, o grande diretor da TV brasileira, do cinema brasileiro, fez um filme sobre o nosso maior médium, que é Chico Xavier. Agora mesmo, em maio, o Wagner Assis vai colocar nas salas de cinema, em centenas de salas de cinema, a biografia de Allan Kardec filmada em Paris, no século XIX. Lançamento dia 16 de maio. 16 de maio é a estreia. Depois, em agosto, a vida do Divaldo Franco. Isso. E já está sendo preparado. Falando em Chico, teve as mães de Chico, que falam sobre a matalidade da alma, né? Pois é. Porque você fala ali nas cartas. As mães de Chico Xavier, o Miserra de Menezes. Então, quer dizer, houve uma ampliação dessas produções e o mundo está precisando disso. O mundo está precisando. Mesmo que não seja espírita, mas que sejam... Saber que a vida continua, né? Porque é uma coisa de ciência, né, Oceano? A ciência, a ciência acadêmica. A matalidade da alma é ciência. Quando ela pesquisa, por exemplo, as experiências quase-morte, nós já sabemos disso através da obra de André Luiz. Nós já sabemos isso através das pesquisas do engenheiro Hernando Guimarães Andrade, de sua assistente e a professora Suzuko Hashizumi, de São Paulo, que foram pesquisadores durante mais de 30 anos sobre a imortalidade da alma, ao ponto desses cientistas tornarem-se espíritas. E, senhora, eu estou lembrando que você tem um filme, eu não lembro o nome do médico, médico indiano, que cuidava, que fez um estudo sobre a imortalidade da alma, que tinha a história de uma criança que reencarnava. A reencarnação de Mânica. De Mânica. Eu assisti a esse filme e isso. Pois é. E era a história verídica, né? Sim. E ele depois esteve com o Chico Xavier, não foi isso? Nós exibimos uma cena também desse filme. Lá em Petrópolis, nós vamos exibir uma cena desse filme. Então, são coisas belíssimas que a sétima arte nos mostra. Nos mostra, né? E o que é melhor ainda, por mãos que não estão ligadas à religião. Olha que bacana. Isso mostra que nós estamos com quase a certeza, né? É verdade. Nós estamos indo por caminho certo. Isso é fantástico, né, Luciano? Luciano, e para os jovens? A gente tem que falar um pouco da juventude também, né? Você acha que o cinema está abrangendo esse público mais jovem? Está atraindo? Ou a gente ainda tem um caminho ainda para trabalhar nesse quesito? O que você acha? Não, eu acho o seguinte, Xander. Primeiro que o cinema é feito mais para os jovens. Hoje em dia, bilhões de jovens vão ao cinema anualmente. Eles vão com entretenimento. Era a mesma coisa que acontecia nos anos 40 e 50. Verdade. Os jovens daquela época, os jovens da era James Dean, né? Da era rock and roll, o nascimento do rock and roll, eles tiveram acesso às salas de cinema, porque até então a televisão estava nascendo, através do cinema. Então, ali com aquela cena sobre espiritualidade, tinha morte, assassinato, tinha, tinha violência, tinha, tinha história de amor, lágrimas, né, de emoção. Mas eu acho que alguns desses jovens, ao ver uma cena sobre espiritualidade, era a estrada de Damasco delas. Quer dizer, nós vamos mostrar, por exemplo, uma sessão de mesas girantes. Olha. Mostrando numa obra de Léon Tolstoi, que em Paris se fazia com aquelas mesas. Aí chega o nosso mestre Allan Kardec e dá uma seriedade para aquelas mesas girantes, começa a fazer perguntas, né? Ali passa para as médiuns, as irmãs Caroline e Julie Bodin, e ali começa a era do espírito. Por quê? Porque as perguntas que se faziam aos espíritos, através da mesa girante, eram mesas, eram perguntas sem a menor importância. Eram os divertimentos. Era aquele, é uma nova era, eu diria, assim como Moisés, lá atrás. Sim. Por proibir o contato com os mortos, que fez muito bem, porque ali se perguntava aos espíritos, na época do Moisés, se você podia vender sua ovelha, se sua filha poderia casar com fulano tal. Os espíritos eram usados para isso. Em Paris, no século XIX, as mesas girantes eram usadas para desvestimento da alta sociedade parisiense. Aí chega um mestre, um cientista, um educador chamado Hipólite Léon Denisard Rivail, o nosso amado Allan Kardec, depois que adotou o nome, né? Ele faz perguntas sérias e vem respostas sérias. E aí começa a Era do Espírito, através de O Livro dos Espíritos. Olha, quanta história bacana. E mostrando isso tudo através do cinema, que foram fatos reais, as pessoas passam também a entender. As pessoas que ainda não leram esses livros, né? É uma forma também de divulgar. Porque isso tudo não é ficção, né, Luciano? A ideia, pois é, a divulgação vem natural, sem proselitismo. Através de mãos que jamais imaginaram que estavam fazendo uma cena espírita. Que bacana. Não é? É fantástico, né? E o Wagner de Assis vai produzir Mars Fox também. Olha que bacana. Ele vai produzir um livro. Vai produzir o Nosso Lar 2, né? Que vai sair aí, que é o Mensageiros e Missionários da Luz, parece. Sim, e também um filme sobre Emmanuel. Isso. Então nós vamos ter aí uma biografia de Emmanuel. É, isso aí. Vai ser, se não me engano, ele vai juntar os três livros de Emmanuel, né? Há dois mil anos, cinquenta anos depois. E o Ave Cristo também, eu acho. Ele vai juntar três. Eu não tomei conhecimento ainda, através dele, qual vai ser o enredo, né? O script, né? É para contar as reencarnações do Emmanuel, pelo que eu entendi. Maravilha. Ele vai tentar trazer as vidas de Emmanuel, né? Eu falei para o Wagner que ele veio com essa missão, né? De fazer um filme, de fazer filmes com essa temática, enfrentando, inclusive, todo tipo de preconceito, porque existe o preconceito também, no diretor que se dedica a isso, né? Existe o preconceito de espíritas, de não espíritas. Quer dizer, sempre há o contra, mesmo você falando sobre amor e sobre espiritualidade. E você, Luciano, você tem que estar com algum projeto novo para trazer para a gente? Eu tenho... Você lançou Boa Nova há pouco tempo, né? É, nós lançamos o Boa Nova. Nós vamos fazer um documentário sobre Chico Xavier. Nós temos muito material sobre Chico Xavier. E vai ser, assim, o filme que eu vou fazer para mim. É um filme onde... Como bom diretor. É o ponto de vista, porque o Chico Xavier é uma coisa, assim, eu acho que ele veio para ficar durante os milênios, os próximos milênios, né? Como a gente tem... A gente não tem ideia. A gente tem uma gratidão enorme ao Chico. É, a gente não tem ideia do que foi esse homem, né? É, a gente não tem ideia, assim. Então, a ideia é mostrar isso, esse Chico Xavier, é tão espetacular. Ele foi um grande sábio, um grande filósofo. E dói até em mim, as pessoas acham que ele foi apenas um médium. Ele não foi apenas um médium. Ele foi um grande sábio, né? Um grande sábio. Ele trouxe Jesus para mais próximo da gente. Sim. Com sua obra, com seus exemplos. Exatamente, a sua obra e os seus exemplos. Seus exemplos, é. A gente está precisando tanto de exemplos, né, Luciano? Então, a ideia é fazer mais um documentário sobre Chico, onde a gente mostra cenas inéditas. Ou seja, registrar um pouco a respeito desse grande homem. Sim, é verdade. E temos também, dentro da parte da arte, né, novelas maravilhosas. Agora, essa novela Espírito da Vida, belíssima, falando também sobre mortalidade da alma. Que trata das vidas passadas, né? É. A recorta com a novela de Jesus, muito bacana também. Então, a gente está tendo uma produção de material espiritualista, ou espírita, ou evangélico. É só querer ver. Que é maravilhoso, né? É só querer ver, né? E peças de teatro também maravilhosas. Tivemos aqui, temos aqui o Clube da Arte. Temos uns meninos muito bacanas aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com arte espírita, né? Trazendo peças de teatro e música, né? Também. Que nem tinha em Vanessa. Tantas pessoas trazendo músicas espíritas. Lívia. Tinha em Vanessa toca o coração da gente, né? Toca o coração da gente. Aos Pés do Monte, que lá é muito emocionante, né? Eu não sou muito ligado à música popular. Já fui, né? Mas essa, Aos Pés do Monte, é muito bonita. É muito bonita. O Prece do Cabetes também é uma belíssima, uma página. Enfim, é só querer descobrir. E o Gerson Sestini tem aquela coletânea que você fez, você apresentou em São Paulo, né? No Teatro Municipal de São Paulo. No Teatro Municipal de São Paulo. Música clássica com Chico Xavier no Teatro Municipal de São Paulo. Nós vamos produzir. Você pegou as letras, né? E o gesto de traspassou para a música, não é isso? Como se fosse música clássica, música erudita, né? Não, a música, são as canções dos líderes alemães, assim como foram feitas, baseadas na obra de Goethe, de Heine Heine, por Schubert, Richard Strauss, Robert Schulman, transformaram essas poesias em melodias. A Serenata de Schubert é uma canção, é uma poesia adaptada, né? Ave Maria, por exemplo, também, do Franz Schubert, ela é uma adaptação de um poema alemão. O Chico Xavier fez isso com Os Mensageiros, do André Luiz, com Há Dois Mil Anos, de Emmanuel, e com Renúncia, também, do Emmanuel. Então, são melodias para se tocar num teatro municipal, piano e canto. Você pode até cantar no Centro Espírita. Você não quer trazer para o Rio, não? Ficou convite para você, a senhora. Você pode até cantar no Centro Espírita, desde que se observem algumas regras, porque você vai tocar uma obra clássica. Foi apresentação única em São Paulo? Foi. Mas nós gravamos, né? No teatro municipal tinha 1.400 pessoas. Olha! Artistas do teatro municipal não eram, eles não conheciam sequer Chico Xavier, não conheciam obra nenhuma, mas artistas do teatro municipal foram feitas as partituras e isso futuramente vai surgir aí um CD, um DVD, que é para preservar a obra de Chico Xavier, também na música erudita. Na música erudita. E você, como bom amante, apaixonado do cinema, você lançou na Universidade de Londres, se não não me engano, em 2012, uma primeira morte de filmes espíritas, não é o céu, né? Não, nós colocamos um espiritualista, que era o Pietro Baldi, né? O Pietro Baldi foi escalado lá também. Que bom! Porque é para não dar-se um ar que nós só queremos falar na linguagem espírita. Não, o Pietro Baldi também foi lá com legendas em inglês. Com legendas em inglês, olha! Em 2012, uma morte de filmes espíritas e espiritualistas. E os filmes brasileiros são bem aceitos lá fora? Sim, muito. Principalmente as obras Walter Salles, por exemplo, que eu considero Walter Salles. Um grande mestre que é... Quem faz um Central do Brasil não é um diretor qualquer, né? É verdade, é. Eu acho que o Walter Salles... Eu até falei para uma amiga minha, a Hilda Santiago, você sabe de quem eu estou falando. Sim. Eu acho que o Walter Salles é o único diretor brasileiro que tem a sensibilidade de realizar um Paulo Estevam. Nossa! Mas ele jamais vai fazer... Talvez na outra encarnação ele venha para fazer isso. Quem sabe o Wagner faz. Fica o convite, a dica. É, pois é. É muito difícil. Paulo Estevam é a obra máxima de Chico Xavier, uma superprodução de milhões de dólares. Verdade. Então, vamos... Vamos ver o que a espiritualidade nos traz, né, Oceano? Vamos, vamos ver. Vamos ver. Muitos diretores. Quem sabe vai ter Paulo Estevam aí. que eu estou mencionando, né, já estão no mundo espiritual, o Coroçal, o Bergman, o Truffaut. Quem sabe eles não... Estão participando aí, hein? Eles fizeram essas cenas convocadas inconscientemente e na próxima encarnação eles vêm para realizar essas obras, não é? Oxa! E aí a gente teve, então, depois a primeira mostra de filmes espíritas aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio. Fomos agraciados com a sua vida. No Cine Odeon, no tempo do cinema de rua, né? No Cine Odeon, gente, foi maravilhoso. No tempo do cinema de rua, não tem, né? Hoje em dia é tão raro o cinema de rua e o Odeon é uma casa linda, maravilhosa. Nós tivemos uma semana de mostras de filmes espíritas maravilhosos. Eu sinto falta. Não é, Luciana? É uma pena que ninguém se interessa fora do Rio. E, gente, foi tão bacana porque atendeu ao público também com acessibilidade, o público surdo, com legendas dos filmes brasileiros, com legendas em português. Olha isso! Quem é que se preocupa em ter um filme brasileiro com legendas em português? E também com linguagem em Libra, né? No cinema, no cinema. Tem o pessoal do Libra, nós também. Então, isso, com o pessoal em Libras, traduzindo os debates, que teve debates. E fazemos o voto de Rio de Janeiro para ter uma segunda amostra. Faz parte da sétima arte, a edição desses filmes com o olhar sobre a espiritualidade. E foi uma amostra muito interessante. Foram dez dias, né? Foram dez dias, né? Eu falei uma semana. Eu quase fui à falência, mas foram dez dias. Eu e nossos parceiros. E a Rádio Rio de Janeiro também. E a Rádio Rio de Janeiro, pois é. Mas aí foi dado o recado, foi feita assim a primeira, com muito amor, né? Existem algumas cidades que querem fazer isso, mas falta engajamento. E não adianta você ter só dinheiro. Primeiro que o dinheiro não é muita coisa para você fazer uma amostra dessa. Mas falta o engajamento das pessoas. Você tem que amar a doutrina e a sétima arte. Caso você não ame, você não consegue realizar uma amostra dessa. É, porque é um trabalhoso, né? Luciano, você junta muitas pessoas, tem que estar com o cinema, né? Tem que ser no cinema, não pode ser em centro espírita. Não, não pode ser em teatro, tem que ser um cinema mesmo, tem som, tem todo um... É um formato do cinema, né? É um formato do cinema, né? Mas se Deus quiser, vai vir aí uma segunda amostra para a gente. Quem sabe uma lá fora, hein? Vamos ver o que a espiritualidade nos aguarda. Tem muitos filmes que foram feitos com essa proposta, né? Da pessoa trazer espiritualidade sem ser espíritas, que daria para realizar uma amostra de filmes internacionais que falam sobre espiritualidade. Olha. Tranquilamente. Tem algum filme assim que você dá uma dica, assim que todo mundo... Imperdível, se todo mundo deveria assistir, tem algum seu que seja um favorito, por exemplo? Eu fiquei fascinado em assistir o Fanny e o Alexander, do Igmar Bergman. Mas há... Por quê? Porque, primeiro, trata-se, como eu disse, do diretor mais importante do cinema. Segundo, que é a vida dele, ele conta a vida dele, né? Existem outros bons filmes. Eu confesso para você que nos últimos 20 anos eu não tenho assistido nenhum filme americano. Sim. Eu amo o filme europeu, o filme asiático, né? Os clássicos, né? Acho que pouca coisa eu vi filme americano, tá? Então, é a minha praia. Agora, o Isma Bergman, eu acho que vale a pena assistir novamente, Amor Além da Vida. Ah, Amor Além da Vida. Vale a pena assistir o Nosso Lar novamente. É verdade. Vou deixar uma dica. Se você gostar de um filme, seja que tipo de filme, se você gostar de um filme, não assista apenas uma vez. É verdade. Assiste ele outras vezes. Excelente dica. Você vai assistir um outro filme, cenas que você nunca viu. Verdade. E nós chamamos de cult filmes. Isso. É o cult que você assiste cada vez que você assiste, você gosta mais ainda. Olha, senhor, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui conosco, viu? Você quer deixar o seu abraço aí para os nossos ouvintes? Quero deixar o meu abraço, quero deixar o meu agradecimento por nos ouvir e também reforçar o pedido para que as pessoas que amam cinema e espiritismo, e que mesmo que não sejam espíritas, vão assistir essas palestras, esse seminário lá em Petrópolis. Isso. Porque é o conhecimento que nós estamos trazendo, é a cultura que nós estamos trazendo para as pessoas. Meus amigos, fiquem com Deus. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e até a próxima semana. Tchau. Rádio Rio de Janeiro